Mais um assunto que nós vamos destacar no meio-dia de hoje é que o advogado Cristiano Zanin vai ter a sabatina na próxima quarta-feira. Então, está prevista a sabatina de Cristiano Zanin no Senado Federal. Depois, o nome de Zanin, após a aprovação ali na sabatina, ele vai para uma aprovação, de fato, no plenário do Senado e precisa de uma maioria simples dos senadores. Então, Cristiano Zanin foi o indicado por Lula para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal. Ele deve ocupar um gabinete e esse gabinete, inclusive, já começou a passar por uma reforma. É um gabinete de mais de 350 metros quadrados. A instalação passou por obras como pintura de parede também e troca de carpetes que cobrem todos os cômodos do prédio. Essa sabatina do advogado acontece, então, quarta-feira, reforçando a informação aqui, e há uma expectativa de que o Senado leve o nome de Zanin para a votação no plenário no mesmo dia. De olho no Congresso Nacional. Quem chega aqui comigo para bater um papo e falar um pouco mais sobre essa expectativa da sabatina de Cristiano Zanin é a nossa Júlia Schiaffarino. Olá, Júlia. Muito boa tarde. Seja muito bem-vinda. Tudo bom, Kenzo. Obrigada pelo convite para participar aqui da tua estreia, antes de tudo. Obrigado. Júlia, a gente sempre vai trazer esse olhar para que as pessoas sintam a temperatura dos poderes, sintam essa temperatura de como é que essa notícia chega até a gente. Eu acho que esse bastidor é sempre muito bacana da gente sempre contar aqui. E a internet permite isso, essa liberdade, para que a gente bata sempre um papo muito direto. Hoje a Júlia está aqui no nosso estúdio, mas é claro que a Júlia vai poder participar de qualquer lugar, pessoal. Pode participar da casa dela, ela pode participar da cozinha dela, porque é meio-dia, às vezes ela está fazendo o almoço. Ela vai poder participar do Congresso Nacional, vai poder participar do que ela esteja fazendo no Congresso Nacional. Vai ser sempre assim. Júlia, Otávio, Vanessa, são todos muito bem-vindos, muito convidados. É com muita honra, Júlia, que eu bata esse papo com você, porque eu sei que você entende muito ali do Congresso, tem muitas fontes, conversa com muita gente. E é por isso, Júlia, que eu quero te ouvir. Está todo mundo já dando como favas contadas essa aprovação de Cristiano Zanin. A gente tem mais ou menos um termômetro ali, Júlia, de quantos votos Cristiano Zanin deve ser aprovado no Senado Federal? Já há pelo menos uma expectativa? Então, acho que antes de tudo, vale a pena a gente destacar que quarta-feira tem a sabatina, mas o governo está trabalhando uma estratégia para que, na quarta-feira mesmo, o nome de Zanin vá para plenário, porque tem a sabatina, tem a votação na CCJ, mas depois ele ainda precisa passar pelo plenário, ou seja, pelos 81 parlamentares. Contas informais do presidente Rodrigo Pacheco dão como certo pelo menos 54 votos. Para Zanin ser aprovado no plenário, ele precisaria de 41, 41, isso mesmo, 41, muito número, a gente às vezes fica confuso. Precisaria de 41 votos, ou seja, em tese, pelas últimas contas do presidente do Senado, o Zanin teria pelo menos 13 votos a mais do que o necessário. Obviamente que isso são as contas mais realistas. Muita gente está apostando um número até maior. Essa vitória pode ser acachapante, né, Júlia, assim, diante de uma leitura que a gente tem visto, inclusive você trouxe essa apuração lá no nosso site, mostrando que até a oposição do governo Lula diz que vai votar sim Zanin, e a gente sabe por que disso tudo, Júlia, porque os parlamentares e os senadores sabem do constrangimento que pode ser a não aprovação de Zanin, ou então uma sabatina mais dura. Mas isso é difícil a gente trazer essa informação até, porque, na verdade, ele deveria ser, de fato, escrutinado ali dentro dessa sabatina no Senado, né. É uma visão que a gente tem, e a gente tem essa leitura do entorno ali, do bastidor, de que a gente vai aprovar. É constrangedor a gente trazer essa informação de que sim, vai aprovar de uma forma acachapante, porque ele, como integrante do ministro, futuro integrante, então, do ministro do Supremo Tribunal Federal, deveria, como todos os outros, deveriam também ter sido escrutinados e avaliados ponto a ponto sobre informações importantes relacionadas ao judiciário, né, Júlia? É, a gente tem duas coisas aí. Uma primeira, eu estive conversando com alguns senadores da oposição, e o que eles me comentaram foi o seguinte, No primeiro momento, votar contra Zanin seria quase que assumir uma responsabilidade sobre a aprovação também de André Mendonça, que foi um nome indicado por Bolsonaro ao Supremo. Só que também tem um outro ponto que a gente não pode esquecer. Qual é o político que quer ter inimizade com o Supremo? A gente tem que lembrar que os casos que precisam de julgamento, que têm relação com a política, sempre vão para lá. Então, é quase que você assinar uma carta de indisposição com o poder judiciário que nenhum quer ter. E aí, uma das coisas que um dos parlamentares com quem eu conversei na semana passada, que ele é até de oposição, ele disse, foi o seguinte, o que a gente está trabalhando é para ver qual será o nosso discurso. Então, assim, ok, a maioria da oposição vai votar com o Zanin, vai acabar votando com o Zanin, mas a ideia é que, durante a sabatina, eles tenham uma posição mais crítica e, no voto em plenário, sejam feitas ressalvas. Seria mais ou menos uma forma de evitar um mal-estar para os eleitores deles. E esse clima de já ganhou, não é? E esse clima de já ganhou, que é altamente complicado. O Senado tem uma tendência a aprovar as indicações. A gente tem a previsão, foi até uma ponte do governo com quem eu conversei também, que disse que a previsão é de que a sabatina de Zanin, eles estão se preparando para que a sabatina dure cerca de seis a sete horas. Então, é uma sabatina que vai ser uma sabatina demorada. Não vai ser uma sabatina simples, deve ter muita pergunta assim. Até porque a gente tem que lembrar que Zanin era o advogado de Lula, no caso da Lava Jato. Então, não é uma coisa, mesmo para quem diz que, ok, não é legal votar contra, mas, assim, essas mesmas pessoas também estão numa saia justa, porque elas estão, de alguma forma, validando uma postura do governo da qual elas sempre se posicionaram contra, não é? Então, não é fácil para nenhum dos lados. Não é fácil nem para o Zanin, que vai estar lá sendo interrogado, e nem para os parlamentares de oposição, que vão ter que ter um discurso muito firme para justificar essa tendência de aprovação.